Era por volta de 8h30 da noite, quando o homem invade o depósito. Sem se preocupar com as câmeras de segurança, ele retira a telha do escritório e entra. Ficou engraçado o que ele fez, né? É uma coisa errada, mas acabou um pouco engraçada. Mas ele é um camarada muito esperto. Ele veio, pulou, abriu essa telha com muita facilidade, né? Ele veio aqui, pegou ela, jogou para o lado, entrou, pegou os trem dos meninos para fazer o café aqui de manhã. Até o isqueiro ele levou? Até o isqueiro. Esse aqui já é um outro isqueiro. A gente vê na imagem que ele está com o negócio na boca. É o isqueiro. É o isqueiro, ele sai com o isqueiro na boca. Como se não bastasse ter invadido o depósito de areia, o criminoso ainda teve a cara de pau de tomar banho. Mas ele não quis vir aqui nesse chuveiro com água fria. Ele entrou aqui, olha, neste banheiro que tem um chuveiro elétrico para poder tomar banho. A ação do criminoso aqui dentro demorou cerca de 30 minutos. Aí a gente chega cedo, você vê assim, assim, é... É triste, né? É triste, é triste. Infelizmente é triste. Vai aumentar a segurança agora? Com certeza, tem que aumentar. A polícia militar disse que faz patrulhamento diário na região e que houve redução de furtos nos comércios do setor.